Boa noite de quinta-feira a toda a nossa audiência. A região de Zaporizhia volta a ser foco de tensão, essa região que é conhecida não só por estar aí no limite quase entre o Dombás e aquilo que é administrado pela Ucrânia, mas também por ser casa da maior usina nuclear da Ucrânia e da Europa e já foi foco de alguns ataques desde o começo dessa guerra. Novamente, bombardeios foram registrados, a Rússia e a Ucrânia negam a autoria desses ataques, mas o que é importante mencionar é que qualquer erro de cálculo pode promover um desastre nuclear de proporções catastróficas, considerando que apesar da região estar sendo administrada pelos russos, essa questão nuclear, nós temos grande parte dos trabalhadores sendo ucranianos, que promovem tensão entre a administração e as forças de trabalho, além, é claro, das dificuldades de manutenção com as sanções econômicas e a própria dinâmica econômica de um país em guerra. O que, aquilo que se percebe é que na Ucrânia ainda é recente a memória de um desastre nuclear muito famoso, o desastre nuclear de Chernobyl, causado também por erros humanos, em 1986 e que promoveu a devastação ambiental das florestas no norte da Ucrânia e sul da Bielorrússia, além, é claro, de evacuar milhares de pessoas e deixar tantas outras doentes pelos efeitos da radiação nos anos seguintes. Portanto, a ONU eleva o seu alerta e faz um apelo às autoridades para que parem os confrontos nessa região antes que seja tarde demais. Falando também dessa região fronteiriça entre Ucrânia e Bielorrússia, na Bielorrússia, esse que é um país aliado ao presidente Putin com o seu presidente Alexander Lukashenko, um depósito de aeronaves na região de Gomel, pelo menos o estacionamento de aeronaves, melhor dizendo, ele foi atingido segundo alguns relatos, ou pelo menos pegou fogo segundo outros relatos, essa guerra de narrativa volta a se fazer presente, o que mostra talvez a resistência ucraniana conseguindo alcançar pontos estratégicos importantes ou talvez simplesmente um erro na manutenção de vários depósitos estratégicos por parte dos aliados dos russos. O que se sabe é que pegou fogo em diversos canais do Telegram do Ministério da Bielorrússia. Foram divulgadas essas informações que ainda precisam ser melhor averiguadas.